Olha só, notícia de última hora, bora ao vivo lá pro local onde um corpo carbonizado foi encontrado pela polícia militar. Olha aí ó, de cima, imagens do Falcão Alerta ao vivo e em terra também em solo. Fred Silveira tá por lá, ele e Juscelino Noleto, ele e o Cabecinha, vem aqui comigo por favor. Fred lá no local dos fatos, quais são as primeiras informações? Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que também nos acompanha aqui no nosso programa ao vivo. Nós estamos no local onde esse corpo foi encontrado agora à tarde, o pessoal da polícia se localizou. Deixa eu só mostrar aqui o local pra você entender um pouco mais, Branquinho, o corpo tá ali atrás, mas eu vou mostrar aqui só pra você de casa entender. Esse aqui é um buraco, né, aquele tipo de espaço que é criado aqui por causa da água da chuva e o corpo foi jogado justamente nesse local aqui na parte de trás. A nossa equipe naturalmente não vai mostrar, mas eu não sei se você percebeu, mas a dificuldade aqui de falar é muito grande justamente por causa do mau cheiro que exala nesse exato momento. Até porque o pessoal da polícia já isolou o local, os dois homens suspeitos desse crime bárbaro, porque eles mataram essa vítima ainda no sábado, colocaram fogo no sábado, voltaram no local no domingo pra colocar fogo de novo. Eu vou conversar aqui com o pessoal da polícia militar, o coronel Pascoal tá ao nosso lado aqui, pra gente bater um papo com relação a isso, porque, olha só, Branquinho, o trabalho da polícia militar o tanto que é importante. Primeiro, o serviço de inteligência conseguiu, com um trabalho muito minucioso, localizar os dois suspeitos, né, coronel? Boa noite. Foi exatamente isso. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. O serviço de inteligência do Batalhão Ambiental fez um serviço brilhante em localizar, já tinha uma certa suspeita desse crime que havia acontecido, e por ter essa expertise em trabalhar em locais de mato, em locais ermos, as três unidades que compõem o comando de operação encerrado, tem essa facilidade nesses locais. O Batalhão Ambiental, as equipes vieram até o local e conseguiram abordar os dois suspeitos. Durante a entrevista, eles confirmaram que haviam cometido o crime e levaram a equipe até o local onde tinha desovado o cadáver, como foi bem mostrado aqui pelo nosso repórter. O que acontece é o seguinte, eles começaram o desentendimento em virtude de uma pequena quantidade de droga, crack, né, o desentendimento nasceu aí. E isso se tornou uma briga. Então, se utilizando de um amassador de feijão, aquele que tem umas estrelinhas, acredito que o público conhece bem, eles iniciaram o homicídio desse terceiro. Como ele ainda não havia morrido, arrastaram ele para essa grota, golpearam a cabeça dele com pedras e um paralelepípedo e ainda assim desferiram vários golpes de faca com o intuito de realmente aniquilar e tirar a vida daquele terceiro indivíduo. Agora, coronel, me chamou muita atenção, porque a gente agora há pouco notou ali os senhores conversando com os criminosos, é que eles contam essa versão cruel com maior tranquilidade. É um menino de 20 anos, um jovem de 20 anos com várias passagens e o outro de 22 anos também, os dois com muitas passagens pela polícia. Mas me pareceu que eles não estão nem um pouco preocupados em voltar para o presídio, já que os dois já foram presos outras vezes. É, o que dá para a gente perceber na conversa com eles, na entrevista com eles, é que é como se eles tivessem tirado uma cadeira de um lugar para o outro. Não tem qualquer tipo de empatia ou qualquer tipo de ressentimento do crime bárbaro que cometeram. Apesar de você mencionar que são jovens, né, os dois têm diversas passagens nos estados que eles são oriundos. Um deles veio do Tocantins e o outro veio de Brasília. E aqui estavam morando na situação de rua e nesse local aqui, um setor de chácaras, denominado setor de chácaras São Marcos, eles se encontraram com esse terceiro e foi onde se deu o desentendimento. Mas como você bem colocou, é de impressionar o quanto eles contam essa história como se estivessem contando uma história boa. Para eles não tem diferença alguma, são extremamente frios, tanto que eles atearam fogo, segundo o que eles disseram, atearam fogo no terceiro, ainda agonizante. Isso é uma coisa horrorosa, uma coisa inominável. E por esse fato, que eu faço até, enfatizo novamente, é a expertise das unidades que compõem o Comando de Operações de Cerrado, que tem um preparo, uma especialização para lidar nesse tipo de ambiente. Olha, tá aí. A gente vai fazer o seguinte, Branquinho, a gente vai continuar acompanhando, porque o local está isolado, o corpo continua aqui no local, os homens também presos estão aqui no local. A polícia espera agora a polícia técnico-científica e também o pessoal do EML para fazer a remoção. A gente vai voltar daqui a pouco, trazendo mais detalhes para você que está acompanhando o Cidade Alerta ao vivo, direto e do local do crime. Branquinho? É, somente a nossa equipe de reportagem no local do crime, o Fred Silveira com todos os detalhes, inclusive vai vir com mais detalhes da motivação e da vítima também daqui a pouquinho. Valeu, Fred! Valeu, Fred!